bom então estamos no terceiro vídeo aqui está a primeira taca onde a gente só mandamos para uns 15 metros ou 20 metros daqui tonga tunica pedro mas vamos por aqui uma coisa mais visível mas para vocês verem a mata está assim e aqui tem bicho animal ou seja você vai para começar a desmatar isso é um trabalho opado um pouco duroso mesmo mas pouco a pouco com a fé com a força o nosso tio aqui braço de ferro este é um pau de café e aqui o café olha aqui aqui tem o que só onde é uma formiga que pica quer dizer ele não tem não tem veneno mas pica eles estão aqui na natureza dele nós estamos a vir invadir o habitat deles aqui mesmo aqui onde o tio está a pegar eles tomem mais nesse pau estamos aqui olha aqui e os bagos de café então nós continuamos a trabalhar aqui a ver aqui tá aqui olha aqui elas estão a passar aqui olha aqui e aí 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 bom então estamos aqui na banda quanto tempo é que não vias aqui em mogota há 25 anos que não vias aqui nessa área do imbundo então agora estás mesmo concentrado para trabalhar aqui na tua terra então nós estamos aqui onde nós estamos a caminhar é a continuação da picada onde aqui passou um caminhão um trator abrir essas esse caminho para a sanzala que está em cima eles estão a cortar a madeira aqui mas cada pessoa tem o seu terreno aqui a sua própria área então algumas pessoas que já estão a vender os seus terrenos a madeira não digo os terrenos mas nós comigo ainda temos muita madeira aqui temos também começar a conhecer onde é que as entradas mas nós estamos a querer preservar não é mogota ok vamos fazer alguma coisa para preservar o nosso meio ambiente não viemos destruir essa beleza viemos criar construir então dois nós andamos de lá para cá são para uns 100 metros nem motivo uns 100 metros dali de cima onde nós achamos o carro até aqui aqui tem uma área opa tem bom terreno é perto mas tem muitas pedras é muitas pedras então aqui é a segunda entrada aqui tem outra picada que 10 onde nós deixamos aqui a bananeira e mais um outro pau aí que veio do brasil então aquilo foi um uma marcação uma marcação de um bar fright nós viemos aqui abençoado então aqui não passou o trator passou o trator passou para continuar lá para cima mas nós aqui é capinar aqui com as enxadas tapar estes buraquitos aqui para gente poder trilhar aqui porque aqui quando chove vocês conseguem ver aqui e conseguem ver aqui onde é que é o trilho da água e está aqui aquela árvore da mãe mas aquilo parece que secou aqui ou não sei depois vai germinar na talia bananeira a bananeira parece que já choveu aqui recentemente então a ver nós estávamos ali ali em cima nós saímos dali de cima fizemos esse caminho assim para dar aqui embaixo a primeira entrada antigamente a entrada da bavão de toni quando fazia as lavras da mandeão aqui a bavão de toni